Volta lá no último parque, aqui é Cortou, cortou Corta Tris no braço Camarote Deixa eu passar Tem em cima do camarote Me coluna Em cima tem um Em cima tem um, atrás da mureta Em cima da mureta, do camarote Ele tá abaixando e subindo toda hora É, da mureta, na janelinha do camarote Eu vou tacar o alternado Beleza? Eu espero aí Eu vou suprimir e você corre Não, pode ficar tranquilo Eu vou atravessar no galpão de lá O galpão de lá tá limpo? Tá, tá limpo Tá O mercado tá lá Tá Peraí Tem que tá morto? Já Mas como que ele atravessou pra lá, cara? Tem em cima do camarote Tá morto Tem todos Ele falou Confere em cima Confere em cima Embaixo tá limpo Me dá informação de baixo Tá morto ali? Ali eu sei Ali eu sei Uai, você não avisa Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Como é que é? Peguei Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Quanto escuro 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 Quanto escuro